Opa! E aí, beleza? Tô lançando mais uma live Jogando Auersome Pia Auersome Pia Salve alemãozinho, beleza? Tudo tranquilo Alemão Então vamos jogar o Auersome Pia Auersome Pia 1000G Tecnicamente fácil Duas horinhas É só passar as fases E pegar todos os tesouros Das fases São 29 fases Beleza? Foi chato isso aqui não? Pior que é chato porque? Porque o jogo é chato? As primeiras fases são fáceis O problema é... Depois pra frente fica mais fácil O mais chato O mais chato foi conseguir desbloquear a conquista Nesse perfil Isso aqui foi o mais chato Agora ele tem aquele problema de... De conta secundária e tal Agora eu consegui fazer o esqueminha Ela tá desbloqueando as conquistas O jogo bem tranquilinho As fases de cima pra baixo são terríveis Não quero nem ver Não quero nem ver Então vamos fazer Um, um Espera ai Deixa eu fazer um negocio Que o menu do mixer tá bem na frente Vou mudar Vou mudar O lugar aqui Que eu preciso Vamos... E aí Não quer me dar Ele Que eu preciso Eu preciso Eu preciso Queica Uma Uma Peguei! Peguei! Peguei só uma! Mais uma conquista! Deep in the Woods! Não sei se as moedinhas contam? Mas vamos pegar! Acho que é só os tesouros, né? As moedas não... Não como! Creio eu! Por enquanto é tranquilo! Por enquanto é tranquilo! Amo! Vou só falar que por enquanto é tranquilo Eu me suicidei e isso é a mim mesmo Agora lá! Vamos pegando as moedas! A hora que não der mesmo Pra pegar uma moeda Eu vou fazer esse teste Mas eu acho que é só o tesouro Porque na conquista ali diz que é all tier users Tier users Eu considero como esses diamantes Se não falaria coins Alguma coisa Eu vou agradecendo a Sumi Times New Por ter me concedido a cópia do jogo Ah! Não pode encostar no sapo! Nossa! Castela! Cara! Não tendo fase de gelo aqui pra mim tá ótimo! Eu odeio fase de gelo que escorrega! Vamos deixar a casmada pra trás ali Vamos fazer o teste e ver se vai... Não tendo fase de gelo Eu sou de boassa! Ah! Tô direto aqui! Ah! Tem um negocio no meio que eu não tinha visto! Ah! A coisa que eu tinha visto! São 3! 3 3 Opa, peraí, calma aí, que a porta eu não vejo o que aconteceu Não, o que aconteceu Hum, será que são mais? Vamos olhar bem Eu peguei as 3 As moedas eu deixei pra trás Aí não pipocou a conquista, então tem que pegar as moedas É, exatamente isso aí Pegar as moedas Eu deixei as 4 moedas pra trás ali pra ver Não pipocou não Ah Não, eu não peguei isso aqui Olha o joguinho do Amoeba Amoeba Não deve ter segredo isso aqui Tanta gente que pegou fez mil né Ela não deve ter Tão difícil Podia ser mais específico ali na conquista né Pegar todos os diamantes e moedas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê que eu quis Cadê a conquista? Cadê a conquista, tio? Ei tio, cadê a conquista? Ah Só que faltava Vamos de novo Eu não esqueci nada agora Vamos conferir E aí E aí Quando eu comprei esse jogo Eu achei que seria um milg agradável Eu também Quando eu solicitei Eu vi que um milg agradável E aí Duas horas de rage Nossa Não, então Level 2 Mas é esse aqui Tá melhor agora você pegar tudo Eu passo pro próximo Depois eu volto E aí E aqui... Peguei 760 E agora? Não é, 660 Complete the level 2 And collect all tiers Pô, não foi... Eu só do level 1 Ah, uma pressa pô, eu volto Ah, Jesus! Opa! Opa! Eita não! Ah, pegou! Ah, eu sou mais esperto! Ah, eu vivi perigosamente! Pelo perigosamente! Vai, igual as feitas! Vai! Igual as pelotas bolitas! Ah! Ah! Ah, 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 ah! Agora, eu peguei todas as moedas e bugou o bagulho! Nossa! Você me desanima, ali, ó! Ah, não! Nada! Você me desanima, ali, ó! Eu tô usando! Nada! Ah! Ah! A moeda escondida assim como? Num lugar secreto que você não vê? Ou... Você vê, mas... Vai entrar... Como é que é? Por exemplo, caí aqui, ó! Aqui morre! Viu? Olha que legal! Ali morre! Opa! E agora? Traz de nuvem? Agora complicou! Agora eu tô melhorável! Eu tô melhorável! Tô melhorável! Passar a atenção aí, tá? Depois eu vou pegar um guiazinho, sabe? Vou jogar passando as arras, caso não... Caso fique alguma culpa pra trás, depois eu jogo a fuline com um guiazinho pra pegar o resto. Ah! Meu Deus do céu! Voltou, não funcionou! Oh, cacios! A terceira fase eu já tô apanhando! Imagina lá! O pessoal fala que as primeiras fases são as mais difíceis! Asa frente lá é mais tranquilo! Agora o menu tá me atrapalhando! O menu do mixer agora tá me atrapalhando agora! Tem que trocar de lugar de novo! Depois da fase ele atrapalha em algum lugar! Agora eu botei pra baixo agora! Eu tava em cima! Opa! 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 Beleza, Fena. Concentração. 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 Ah! Eu devia ter ido por cima, pelo jeito eu melhorava. Eu devia ter ido por cima. 3 minutos, por favor. 15 minutos, por favor. O tempo eu acho que não importa, né? Ah! Volta! Volta que você tá! Ah! Eita bicho! Não pode morrer aqui! Não pode morrer aqui! Eee! 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 Ah Ha 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 Ha!!! A cena veio ali, não deu nem tempo É só isso, só uma Aí eu arraco uma caixinha Vamos voltar na 2 e ver se vai desmulgar Oh faltou uma moeda Olha Olha lá Olha lá 16 e 17 Faltou uma aqui 16 e 17 Faltou alguma coisa É aquele esquema que você falou Deve ter alguma escondida Deve ter alguma escondida em algum lugar Ah Que pouco aqui Não pegou não De alguma uma área escondida? Vamos contar aqui, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Apesar de que está lá em cima tem o contador, né? Alguma área escondida. Eu não estou vivendo. Olha lá, 16, soltou uma. Tem alguma em algum lugar. Tem alguma em algum lugar que eu não estou vendo. Olha como ele atravessa o mapa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, não é? Olha lá. Ah, vou ter que dar, só que faltava, cara eu olhei né, vamos ver na internet O ideal é só me pia, ativamente guia Só que faltava Vamos ver Uma, pegou uma Quatro, cinco Nove, beleza O cara tem que desaparecer, eu misterei as moedas aqui Doze, o cara pegou Ah Pera ai, do nada ele subiu, ué Quinze e dezesseis Chegou no sapo tem dezesseis, beleza Nossa Nossa Tá cheio já Nossa, é um negócio muito inútil Mas no vídeo não aparece a moeda aqui, quer ver? Você vai ver agora Nossa, eu nunca ia ver Tá vendo que é uma moeda? Peguei uma moeda, você vai amar um pouquinho Você pega a outra Pra ter escondido aqui fora do mapa Aqui onde eu to Nunca ia achar Vai dezessete Agora foi Olha que raiva Olha que raiva Qual conquista? Escondida Cara, vamos ver Eu já quero Eu não mostro né, bota uma coisinha Que diferença vai fazer, tá escondida ou não Às vezes eu acho que pode ser do modo do jogo também, tá? Opa, botei E agora? Opa, driblei Dribblei Michael Ronaldinho Ah É que é aqui mesmo agora? Peguei aqui Peguei aqui Ah, ali do lado ali Agora que eu vi Agora que eu vi Aí E aí, rapaziada Ah, você não viu o carinha Fiquei postando atenção no... No coisa lá Não vi o carinha vindo na... Na caverinha do... Demônio ali Ah, eu não vi o carinha vindo na... Ah Ah A pressa inimiga do... Ah, viu? Se você quer ir rápido, acaba... Igual o Heed Remaster Se você quer ir rápido, acaba tomando anorável Eu não sei se... Eu acho que eu que não vi A pressa atenção no... No bagulho lá, eu não vi Mas já tem pouca coisa pro cara morrer Tem que botar mais, né? E aí E aí Ah lá Agora eu vi Não vou ser burro duas vezes também, né? Deu certo? Não valeu Tem que olhar sempre antes das salas Pra ver quantos diamantes são Porque se não Vou acabar tomando uma arma São dois diamantes E 41 mares Olha ali Nossa, mais sorte que giz. A música clássica dos jogos de 8 e 20. Ei, Dominos, beleza? Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Mas é bonito! Gordo! Estou me sentindo gordo! O que você fez? E aí que eu tô concentrado aqui, são 41 moedas e 3 diamantes, as moedas são todas aqui, faltam E aí, outra, essa ai é top 8 bits, nossa, eu tinha aqueles clones, sabe, não era os clones do Nintendo, mais uma coisa que eles tinham, aqueles clones do Nintendo, só com essas músicas assim, 8 bits, olha ali com a camada, eita, rinho meu, ou louco, uma camada, nossa, eu não vi quantas diamantes, estamos claro né, ficar fazendo, ficar pulando carnaval, fica com dor viu, 3 diamantes, valeu meu irmão, 3 diamantes, valeu meu irmão, 3 diamantes, eu trabalhei muito no jardim, ah, os 3 diamantes eu peguei, tem que ver as moedas, se era 29 moedas, era 29 moedas, era 29 moedas? Era, era 29 moedas, pipocou a conquista, agora é 20 moedas e 2 diamantes, 20 moedas e 2 diamantes, 3 diamantes, 3 diamantes, 2 diamantes, 4 diamantes, quase 22 ammee, Ah, mas é que a coisa melhor que isso? Ah, a Alamoa com, desde o dia, 12 me쯤 vem lá, não importa destra, mas a rain Mythos não WilDING Lee, sabe, muitos ehermissão? Mas nunca impregos Extreme, 1 diamantes, 7 moedas, 7 moedas, 7 moedas, 7 moedas, 5 moedas, 7 moedas, 8 moedas, 8 moedas, vesses em puncto s windows 3 ah morrei, quase passa a fase ah meu deus, são 20 moedas e 2 gemas Ah meu Deus do Céu! E tiro de tudo para o teu lado? É verdade, Oral! Estou atrás! Olha ali rapaz! Olha rapaz! 18 mais tiros do que o cara do Matrix! Vai cair na bombarde! Vai morrer! Vai que não né? O segredo é você dar um pulo, ao invés de cair e pula! Tem que pule para baixo! Aí você pode dar mais um pulo e dar uma deseada legal! Opa! Ah! Opa! 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 É que aquilo lá é só quando eu tomo uns tóxicos! Quando eu tomo um gelol vioral, sabe? Quando eu tomo um suco de cevada! Daí vem os poderosos! Daí vem os poderosos! Daí vem os poderosos! Opa! 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 Eu não passo um wi-fi naquele lugar! As vezes é legal! As vezes é legal! O bêbado é capaz de ir melhor do que são! Ah, que pena, né? Ah, meu deus, o controle voltou para trás sozinho, você viu que o boneco voltou? Ah, que pena, né? Ah! Tentei pular por cima dele. Será que dá para ir por baixo? Eu fiquei de conféria que tem que pegar coisa ali em cima. Ah, dá para ir por baixo, tem que ver. O que eu quis inventar? Pular por cima. Oh! 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 Esse jogo é tipo de copiar pirata do Mario. Copiar pirata? Uma cópia pirata do Mario, isso quer dizer. Eu sei, era 24 moedas e 3 coisas? É! É o Mario depois que virou a moeba. Oh! Olha o que isso! Talvez tem worlds! Ah! Agora é 31 moeda e 2 amantes. É, 31 moedas e 2 amantes. Opa! olha a caveira para me atrapalhar ah, eu não vi o bagulho em cima nossa oi, isso aí arrumou um sem arrumou um sem arrumou um sem sai capeta ah a parte aqui é tranquilo tranquileça tranquileça ah eu dei dois pulos no meio se tivesse dado som apressa o inimigo da perfeição o cara quer ir rápido eu acabo falecendo ah hahaha vou pegar o timing eu nem lembro quantos diamantes acho que era 31 não olha lá eu dei do bagulho isso aí faltou um diamante era 31 2 1 saco ou era 3 acho que era 3 3 quando você recebe embers você dança não quando eu ganho embers eu como um hot tudo como um hambúrguer só como é duas conquistas completar a fase e completar aquela como um hambúrguer com o dinheiro dos embers voltou aquela fase eita e agora cair não consigo morre então já que você caiu agora não consigo tem que ter esquemir aqui aqui não consigo voltar é ok o que tu o que tu pelo menos o que tu 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 Decorar o caminho? Como assim? Decorar o caminho? Como assim? Como assim decorar o caminho? Não é só ir descendo? Como assim que eu consegui? Eu acho que você escolher me marcar. Um tempo esencial, então eu vou colocar... Mas coisa verdinha o significativo. Mas, during... Um tempo depois de... Não é assim? Mas, pra isso... Um tempo depois... Um tempo depois... Um tempo depois. a la a aquela coisa ali atrapalhar a tá eu percebi isso que você tem que com tem que pegar um lado pular lá pegar o outro a e aí já olha pelo rosto não é mal que sei que cair não volta eu percebi que pegando por cima colocando por cima Se eu vou no bagulho eu morro! Ah, de novo cacete! Desesperado! É a pressa, é a pressa! O cara tá com pressa e acaba tomando no rabo! Oh! E aí Quase que eu fui não era pra ter cair ali na esquerda se eu apertei o botão de pular não funcionou taxa 30 taxa 20 bar no no Nossa, quase que eu me evoco. Nossa, pelo amor de deus, o negócio é em cima, não dá nem tempo de você ver o cara coisa sair, passar cair pulando também. Hum, eu como eu caí pulando, caí pulando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, mais forte que o giz. Naa, não acertar o pulo é piada. Olha ali como eu roubei, você viu como eu roubei e voltei? Ah, dá pra roubar rapaz, dá pra roubar, dá pra roubar, dá pra roubar, ó, ele não alcança, mas se você botar pra frente ele dá um pulo na parede, ó, ó. Ah, bem que eu tinha percebido que antes ele fez isso. Ah, vamos ver se mais longe assim ele vai, ah, não é longe não, ele tem que estar bem do lado, ele tem que estar bem do lado. Ah, agora eu tô indo rápido, agora não vai dar pra roubar, agora não alcança? É, mas em algumas dá pra ir, não é todas assim que você vai conseguir roubar, em algumas partes você alcança ainda. Ah, caí porque... Uma fase... Chata! 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 Quase que eu vou para a direita. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto